As instituições financeiras iniciaram o pagamento do abono salarial PIS-PASEP, ano base 2022. Diferente dos anos anteriores, o calendário de 2024 foi unificado, levando em consideração o mês de nascimento. Hoje pode sacar os créditos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, nascidos em janeiro. Tem direito ao PIS-PASEP todos os funcionários da iniciativa privada ou servidores públicos que trabalharam em 2022 com a carteira de trabalho assinada e receberam até dois salários mínimos mensais. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias do ano. O valor do abono salarial é proporcional à quantidade de meses trabalhado no ano base, variando de R$ 118 a R$ 1.412. Aqueles que trabalharam 12 meses receberão valor cheio do salário mínimo. Todos os valores de pagamento podem ser consultados no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Para trabalhadores privados, o pagamento do abono ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, que libera o recurso na conta corrente ou na poupança. Já para servidores públicos, o crédito acontece por meio do Banco do Brasil. Em ambos casos, é possível resgatar o dinheiro presencialmente nas agências bancárias. Até dia 27 de dezembro, confira o calendário. Nascidos em janeiro, já podem sacar. Nascidos em fevereiro, 15 de março. Nascidos em março, 15 de abril. Nascidos em abril, também 15 de abril. Nascidos em maio, 15 de maio. Nascidos em junho, também 15 de maio. Nascidos em julho, 17 de junho. Nascidos em agosto, também 17 de junho. Nascidos em setembro, 15 de julho. Nascidos em outubro, também 15 de julho. Nascidos em novembro, 15 de agosto. E nascidos em dezembro, também 15 de agosto. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que cerca de 24,8 milhões de trabalhadores sejam contemplados com abono salarial este ano, totalizando 27 bilhões de reais.